Glória e louvor a Cristo para sempre Eu vos amo, Senhor, a minha força Minha fortaleza, meu refúgio e meu libertador Invocai o Senhor, louvado seja Deus E fiquei salvo dos meus inimigos O Senhor ressuscitou verdadeiramente Aleluia Glória e louvor a Cristo Glória e louvor a Cristo para sempre O Senhor ressuscitou dos mortos, como havia anunciado Exultemos de alegria, porque Ele reina eternamente Aleluia Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo O Senhor esteja convosco Caríssimos irmãos e irmãs Nesta alegria de celebrarmos o Cristo vivo, ressuscitado Reunidos aqui a partir da Basílica de Nossa Senhora Convido a todos a entrarmos em comunhão Nesta Santa Eucaristia Coloquemos-nos diante do Senhor nosso Deus Que é sempre rico em misericórdia Para confiar nele e pedir o seu perdão Confessemos nossos pecados Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós, irmãos Que pequei muitas vezes Por pensamentos e palavras Atos e omissões Por minha culpa Minha tão grande culpa E peço a Virgem Maria Aos anjos e santos E a vós, irmãos Que rugueis por minha Deus Nosso Senhor Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Senhor Misericórdia Misericórdia Cristo Misericórdia 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 Glória a Deus Glória a Deus Na terra e nos céus Glória e glória Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Senhor Deus Rei dos céus Deus Pai Todo-Poderoso Nós nos louvamos Nós nos conhecemos Nós nos adoramos Nós nos glorificamos Nós nos damos graças Por a vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo Filho Unigénito Senhor Deus Cordeiro de Deus Filho de Deus Pai O molta Misericórdia Amém. 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 Leitura dos Atos dos Apóstolos No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, com os onze apóstolos, ergueu a voz e falou ao povo. Homens da Judeia, e vós todos que habitais em Jerusalém, compreendei o que está a acontecer e ouvi as minhas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem acreditado por Deus junto de vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou no meio de vós por seu intermédio, como sabeis. Depois de entregue, segundo o desígnio imutável e a previsão de Deus, vós destes-lhe a morte, cravando-o na cruz pela mão de gente perversa. Mas Deus ressuscitou-o, livrando-o dos laços da morte, porque não era possível que ele ficasse sob o seu domínio. Diz David a seu respeito. O Senhor está sempre na minha presença, com ele a meu lado não vacilarei. Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso santo sofrer a corrupção. Destes-me a conhecer os caminhos da vida, a alegria plena em vossa presença. Irmãos, seja-me permitido falar-vos com toda a liberdade. O patriarca David morreu e foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se ainda hoje entre nós. Mas como era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que um descendente do seu sangue havia de sentar-se no seu trono, viu e proclamou antecipadamente a ressurreição de Cristo, dizendo que ele não o abandonou na mansão dos mortos, nem a sua carne conheceu a corrupção. Foi este Jesus que Deus ressuscitou, e disso todos nós somos testemunhas. Tendo sido exaltado pelo poder de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo, que ele derramou, como vedes e ouvis. Palavra do Senhor Palavra do Senhor Senhor, esperei em vós Guardai-me, Senhor Esperei em vós Senhor, porção da minha herança e do meu cálice Está nas vossas mãos o meu destino O Senhor está sempre na minha presença Com Ele ao meu lado, com Ele ao meu lado, não vacilarai Guardai-me, Senhor Guardai-me, Senhor Vós não abandonareis a minha alma Na mansão dos mortos Nem deixareis o vosso fiel Ele sofrer a corrupção Guardai-me, Senhor Guardai-me, Senhor Guardai-me, Senhor Esperei em vós Dar-me eis a conhecer os caminhos Em vós da vida Alegria plena Guardai-me, Senhor Guardai-me, Senhor Eis a conhecer os caminhos Aleluia 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 Este é o dia que o Senhor fez Exultemos e cantemos de alegria Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Mateus Glória a vós, Senhor Maria Madalena e a outra Maria que tinham ido ao túmulo do Senhor Afastaram-se a toda a pressa Cheias de temor e de grande alegria E correram a levar aos discípulos A notícia da ressurreição Entretanto, Jesus saiu ao seu encontro E saudou-as Elas aproximaram-se Abraçaram-lhe os pés E prostraram-se diante dele Disse-lhes então, Jesus Não temais E de avisar os meus irmãos Que devem ir para a Galileia Lá me verão Enquanto elas iam a caminho Alguns dos guardas foram à cidade Participar aos príncipes dos sacerdotes Tudo o que tinha acontecido Estes reuniram-se com os anciãos E depois de terem deliberado Deram aos soldados Uma soma avultada de dinheiro Com esta recomendação Dizem Os discípulos vieram de noite roubá-lo Enquanto nós estávamos a dormir Se isto chegar aos ouvidos do Governador Nós o convenceremos E faremos que vos deixem em paz Eles receberam o dinheiro E fizeram como lhes tinham ensinado Foi este o boato Que se divulgou Entre os judeus Até ao dia de hoje Palavra da Salvação Glória ao vosso Senhor Caríssimos irmãos e irmãs É Páscoa do Senhor Terminamos de atravessar Há pouco tempo O tempo do deserto Com Jesus O tempo do jejum Oração mais intensa Meditação da Palavra de Deus Na luta Contra todas as tentações E vivenciamos A sua morte e ressurreição Paixão e ressurreição No silêncio do nosso coração E também aguardando esse dia No qual hoje nós celebramos Os discípulos de Jesus Enquanto caminhavam com ele Puderam Sentir a sua presença Puderam fazer a experiência Do ver e a experiência Do tocar E permitiram também Ser tocados por Jesus E muitos foram curados Foram consolados Chegamos a Páscoa Juntamente com Maria Madalena E a outra Maria Chegamos ao túmulo do Senhor E cheios de temor E também de alegria Cheios também Da incerteza Do tempo presente Mas também cheios Da esperança É Jesus ressuscitado Que também Vem até nós E diz Alegre-te Não tenhas medo Todo discípulo Que faz a experiência Com o Senhor ressuscitado Mesmo diante Da incredulidade De alguns Ou da mensagem De desânimo E medo Passado por muitos Não se deixa Abater Nem desanimar A missão Dos discípulos De Jesus Não termina No túmulo Mas deve ser Continuada A partir da Galileia Onde tudo começou Pois disse Jesus E de dizer Aos meus irmãos Que vão a Galileia E lá me verão Com as mulheres corajosas Também com os seus discípulos Que nos dão testemunho Diz A primeira leitura Foi esse Jesus Que Deus ressuscitou E dito Somos De isso Somos testemunhas Somos todos Também convidados A seguir Anunciando Esta grande Alegria Acompanhamos Esses dias Pelos meios De comunicação Que nos falam Que nunca Outrora Vivemos Uma semana Santa E uma Páscoa Igual a esta Onde famílias Poucas Mas reunidas Em oração Onde Houve muitas bênçãos Aos enfermos Encorajamento Aqueles que trabalham Pela saúde Pelos irmãos Bençam Bençam Aos hospitais Bençam A cidade Bençam Do país Consagrações A Virgem A Virgem Santíssima Ao coração De Jesus E até mesmo A transmissão Da paixão Morte E ressurreição Do Senhor Por meio Da TV Outros meios De comunicação Como nunca Havia permitido Em algum lugar Por aí Tudo isso É graça Tudo isso É motivo De alegria De comemorarmos Porque Apesar De certo Sentimento E muitas Vezes Tímido Ou muitas Vezes Certo Tipo De medo Por causa Do tempo Presente Das limitações Da nossa Liberdade Somos Discípulos Do Senhor Estamos juntos Nesse momento A alegria Também De Maria Madalena E da outra Maria E dos seus Discípulos Queremos Também Com elas Anunciar A todas As pessoas Anunciar Os nossos Vizinhos Amigos Aqueles Aqueles que nós Temos esse Contato Nessa altura E dizer Que tenhamos Esperança Porque A nossa Fé É que nos Garante Também Vivemos A ressurreição Do Senhor É nessa Perspectiva Que nós Agradecemos Ao Senhor Por viver Esse tempo Tempo de graça Tempo de esperança Tudo Tudo é graça De que um dia De que um dia Todos nós Possamos Continuar A celebrar Essa Páscoa Porém Mais ainda Felizes Reunidos Com outros Nossos irmãos Irmãs Que nesse momento Não se pode reunir Nas suas comunidades Alegremos Alegremos-nos Pois o Senhor Está vivo É Ele que vem Ao nosso encontro E nos diz Tenham coragem Seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo Amém Irmãos 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 A pregação Dos apóstolos Centra-se Desde o início No mistério Da nossa fé A morte E a ressurreição De Jesus Oremos A aqueles Que pela ressurreição Vencem a morte Dizendo Cristo ressuscitado Ouvir-nos Cristo ressuscitado Ouvir-nos Para que a fé Em Jesus Ressuscitado Contagie De tal forma A igreja inteira Que ela A proclame Como Pedro E os ondas apóstolos Oremos ao Senhor Cristo ressuscitado Ouvir-nos Para que a fé Em Jesus Ressuscitado Seja mais forte Do que a mentira Dos seus inimigos E mais poderosa Do que a força Do dinheiro E do poder Oremos ao Senhor Cristo ressuscitado Ouvir-nos Para que a fé Em Jesus Ressuscitado Notícia alegre No coração De Madalena Vença O temor De cada irmão E de cada irmã Oremos ao Senhor Cristo ressuscitado Ouvir-nos Para que a fé Em Jesus Ressuscitado Dê mais firmeza Aos corações Dos que vacilam E reanime Os que se sentem Mais deprimidos Oremos ao Senhor Cristo ressuscitado Ouvir-nos Por todos os nossos irmãos Que pelo mundo fora Enfrentam as consequências Da atual pandemia Para que Nossa Senhora Os ajude E conforte Como fez com os santos Pastorinhos Oremos Cristo ressuscitado Ouvir-nos Para que a fé Em Jesus Ressuscitado Dê alegria Aos que entre nós Andam tristes E dê vida Aos que partiram Oremos ao Senhor Cristo ressuscitado Ouvir-nos Senhor Jesus Que fortes morto E estás vivo Fazei que andemos Sempre junto de vós Para aprendermos Vossos caminhos Vós que sois Deus Com o Pai Na unidade Do Espírito Santo Amém Amém. 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 Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença e comunhão com toda a Igreja. Ao celebrarmos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo a carne humildemente vos suplicamos Santificai esses dons, degamando sobre eles o vosso Espírito De modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte Tomou o pão e dando graças partiu e deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós De igual modo no fim da ceia, tomou cálice dando graças Deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Mistério da fé Anunciamos sempre a vossa morte Proclamamos a vossa ressurreição Vim de Senhor Jesus Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho Nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação E vos damos graças porque nos admitisteis a vossa presença Para vos servir nestes santos mistérios Humildemente vos suplicamos Que participando no corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra Tornei-a prefeita na caridade Em comunhão com o Papa Francisco O nosso Bispo António E todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo Lembrai-vos também dos nossos irmãos Que adormeceram na esperança da ressurreição E de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo Admiti-os na luz da vossa presença Tende misericórdia de nós, Senhor E dá-nos a graça de participar na vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus São José, seu Esposo Os bem-aventurados apóstolos São Francisco e Santa Jacinta Marto E todos os santos que desde o princípio do mundo Viveram na vossa amizade Para cantarmos os vossos louvores Por Jesus Cristo, vosso Filho Por Cristo, com Cristo, em Cristo A voz, Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 O Senhor que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todo o mal, Senhor E dai ao mundo a paz em nossos dias Para que ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E de toda a perturbação Enquanto esperamos a vinda gloriosa De Jesus Cristo, nosso Salvador Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz Não olhei aos nossos pecados Mas a fé da vossa igreja E dai a união e a paz Segundo a vossa vontade Vós que sois Deus como Pai Na unidade do Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco Amém Corteiro de Deus Que te és o pecado do mundo Tente piedade de nós Corteiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Feliz os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digna Que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra Eu serei salva Jesus está presente neste altar Convido todos aqueles que nos acompanham Pelos meios de comunicação A unirem-se de modo especial A esta presença Que nunca nos abandona E a fazerem a sua comunhão espiritual Na esperança de nos podermos reunir novamente Nas nossas comunidades Para nos alimentarmos da Eucaristia O corpo de Jesus Cristo É o pão da nossa unidade O banquete dos filhos Chamados para o Pai Sempre que comemos o pão E bebemos deste vinho Anunciamos ao mundo A ressurrei Santo, Senhor A ressurrei Santo, Senhor O corpo de Jesus Cristo É o pão da paz e da concordia O anúncio do reino Do nosso Deus Sempre que comemos o pão Sempre que comemos o pão E bebemos deste vinho Anunciamos ao mundo A ressurrei Santo, Senhor A ressurrei Santo, Senhor A ressurrei Santo, Senhor Enriquecei, Senhor, com a graça do sacramento pascal Aqueles que fizestes entrar no caminho da salvação eterna Tornai-os sempre dignos dos vossos dons sagrados Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Dirijamos-nos agora para a Santa Mãe de Deus e Nossa Mãe Na hora presente da nossa história, confiemos-lhe a nossa vida E a de todos os outros nossos irmãos e todas as partes do mundo Nesse tempo de tribulação E peçamos-lhe que nos livre de todos os males Cantemos Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo A todos uma Santa Páscoa Ide em paz e o Senhor vos acompanhe Aleluia, Aleluia 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 Demos-lhe graças por nos dar seu bem A Virgem Maria, não grita mai. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave Maria. Amém. 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 Amém.